Bom dia abençoados! Faz tempo que não tenho treinando a curruivo por aqui e hoje é o dia! Vamos de desafio nessa parada! Meu, esse ano ainda eu não fiz um 10k sub 40, eu tô naquela vagabundagem, vamos colocar assim. Eu decidi hoje, pleno sabadão, já é 9 horas, tá quente pra caramba, é me desafiar e tentar correr um 10k aí pra 39 minutos. Pra você que é novo por aqui ou não conhece o canal, eu sou o Roger Ruivo, atleta de corrida há 14 anos e treinador. E esse aqui é o Corra com o Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube. Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo, assim você ajuda o nosso trabalho. Se você não é inscrito, se inscreva no canal agora! Time, estamos preparados pra fazer aquele trotezinho antes, né? Uns 2kzinhos pra ligar o corpo, pra depois de fato entrar aí nos 10kzinhos. E tentar correr abaixo de 4x1, nem que seja 3,59 de pace, mas vamos tentar. Mas eu realmente não sei se vai sair. Semana passada eu corri um 5kz pra 19,30. Será que consigo um 10kz hoje? Quem diria, hein? Corrar 4x1 pra mim hoje vai ser uma vitória. E lógico que... Olha o tênis que eu coloquei. Tênis de competição. Óbvio. Caramba, meu. Vou fazer força, né? Não vai ser tão fácil pra mim assim. Então tudo que puder me ajudar, como um tênis, o Alphafly, eu vou colocar. Então sem mais delongas, parte o trote aí uns 10 minutinhos, 2km. Depois a gente já emenda os 10kzinhos e eu vou gravar. Vem junto comigo. 2kzinhos deu 10,30. Molezinha, né? Só pra ligar o corpo. E agora vamos ao que interessa. O percurso vai ser rua e parque Max Pfeffer. Meio a meio. Vou rodar um pouco dentro do parque. Metade no parque e metade na rua, pra falar a verdade pra vocês. Então sem mais delongas, vamos ao que interessa. Será que vai dar? 3kzinhos, 10,55. Desconfortável. Tá nada fácil. Mas tá na média. 3,58. Por mil. Tenta aí. São mais 7km. Nesse ritmo. Entrei no parque agora. Pra cima. Falei pra vocês. Que era uma missão difícil. Pra não dizer impossível. E tô passando aqui pra dizer que se concretizou. Arreguei. Arreguei, Timê. Arreguei. Parei no quilômetro 5. 353,58 de peixe. E por que isso aconteceu? Três fatores a serem considerados aqui. Primeiro deles. Cardio. Eu até tenho perna. Dá pra sentir isso assim muito tranquilo. Mas não tenho caixa, cara. Não tenho condicionamento. Pra correr abaixo de 4x1 por muitos quilômetros. Segundo a questão. Temperatura. Tipo, já são agora quase 10 horas. Então tá... Tá bem quente. Bem abafado. Se você não tá bem condicionado. Vai impactar ainda mais condições climáticas adversas. E terceira questão é o tênis. Né? Tênis de placa de carbono. Não corre sozinho, abençoado. Então, velho. Se você não estiver bem. Você pode botar o Alphafly 5.0 no pé. Que vai vir daqui a alguns anos. E, mano. Você não vai correr bem. Pra correr bem. Precisa estar bem condicionado. Mas não dava pra continuar? Pra tentar manter? Ou deixar cair um pouco? Olha. Vou dizer pra vocês que não dava não, meu. No 3 ali eu já não tava legal. E depois foi só piorando. Impressionante. Eu parei no 5 ali. Tipo, que tive que abaixar pra tomar fôlego. Talvez se eu forçasse muito eu aguentasse mais um ou dois quilômetros. Mas, sinceramente, não dava. Não dava. Sem condicionamento pra isso. É lógico que, como eu parei no parque, até minha casa são mais 5 quilômetros. Então, agora eu vou voltar trotando, né? Leve. 5 por 1, mais ou menos. Pelo menos vai dar um voluminho aí. Porque a intensidade tá difícil. Agora, o que é legal disso aqui é parâmetro, né? Parâmetro pra tentar melhorar. Mesmo correndo aí de forma bem desencanada. Puramente por qualidade de vida. Como eu disse aí no vídeo anterior pra vocês. Sem o objetivo de provas. Mas... Buscar o progresso sempre, né? Até nessas condições. Eu acho interessante. Eu acho legal. Então, meu desafio aí vai ser tentar de novo semana que vem. Sabadão que vem. Vamos tentar de novo. Ver se a gente consegue aí. Fazer esses 10K sub 40. Tentar treinar mais nessa semana aí que vai entrar. Pra buscar concluir esse objetivo no sábado que vem. Esse foi mais o Treino no Corruivo. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar seu like. Dá aquela moral pra gente. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. E ative o sininho de notificação. Pra não perder os nossos vídeos. Vou deixar também sugestões de vídeos anteriores. Pra vocês acompanharem. Muito obrigado. Se você assistiu até aqui. Fiquem com Deus. Bons treinos. E até o próximo vídeo.